E olha, oito em cada dez estabelecimentos comerciais na cidade de São Paulo defendem a continuidade do parcelamento sem juros no cartão de crédito. A possibilidade de acabar com essa modalidade tem assustado os empresários. E é sobre isso que a gente conversa agora com Paulo Soumuti, presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel. Paulo, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, Vitor. Obrigado você de novo trazendo esse importante assunto aqui do comércio e serviço para a pauta. Pois é, e além desse debate, Paulo, sobre o parcelamento de compras, em paralelo a isso, está acontecendo também aquela discussão que foi capitaneada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a possibilidade do fim do rotativo do cartão de crédito. De que maneira esses dois debates estão interligados e como é que isso afeta o setor de bares e restaurantes? Pois é, Vitor. A nosso ver, eles não deveriam estar interligados. Nós temos aí um assunto que é o rotativo, aqueles juros absurdos de 450%, bateu o recorde agora, que o consumidor paga quando não consegue liquidar sua fatura em dia. E temos a compra parcelada, que é aquela compra do cartão de crédito, que é fundamental tanto para o lojista quanto para o consumidor. Então, os bancos resolveram, para ceder ao parlamento, a pressão do presidente Lula e do ministro Haddad nos contativos, para baixar aqueles juros, queremos compensação. E a compensação deles, qual que foi? Tentar alejar, tentar acabar com o parcelado sem juros, ou restringi-lo para que o financiamento fosse direto só para os bancões. E isso é muito ruim para todo mundo, né? Pois é, e haveria uma solução intermediária, talvez, para que se conciliasse essa tentativa de reduzir os juros do rotativo, que são altos de fato, mas que também não houvesse esse impacto para o setor? O que é que poderia ser feito, Paulo? Bom, primeiro, o Congresso foi muito feliz lá do relator Santana, propondo que esses juros fossem limitados no rotativo, a dobrar no máximo a dívida, que já é muito dinheiro para os bancos. Então, a proposta que foi feita para o rotativo está muito confortável, tanto para o governo, como para o setor de comércio, e acho que também positivo para o consumidor. Agora, o que nós precisamos atentar é porque esse problema surgiu. O problema surgiu porque os bancos deram cartão de crédito demais para as pessoas, sem avaliar o crédito com cuidado, e aí você tem uma massa excessiva de crédito que muitas vezes descontrola. Eu costumo dizer, por exemplo, minha esposa tem quatro cartões de crédito, o valor do crédito concedido a ela é quase quatro vezes maior do que ela poderia ter. Então, houve um excesso de crédito e esse ajuste precisa ser feito de maneira que, responsavelmente, as pessoas evitem o rotativo. Agora, é muito importante dizer que o parcelado é fundamental para o consumidor e para o logista. Hoje, nós sabemos que quase 40% dos brasileiros têm seu nome negativado no Serasa e no SPC, mas, mesmo assim, eles conseguem comprar com crédito, porque tem um cartão de crédito. Vai lá, tem um celular extraviado ou roubado, compra na loja lá em 10 vezes, paga. Vai no médico, pega um remédio cariz por R$ 700 para o filho, vai lá e parcela e resolve. Se isso acabar, essas pessoas, em especial, não vão ter condições de exercer o seu direito de comprar a crédito. Então, nós temos também no marketing, no setor, é quando feito assim, mas chegando no final do mês, a gente dá mais parcelas no setor de comércio e serviço, reduz ali conforme o produto. Então, é um produto que foi criado pelos grandes bancos há 20, 30 anos atrás, e com sucesso, tanto para o consumidor quanto para o logista. Naquela época, eles gostavam muito, porque só eles controlavam as maquininhas. Hoje, como tem uma concorrência muito forte, eles fogem dela, e a nossa visão é o Congresso realmente limitar esse rotativo, abrir a portabilidade, ou seja, esse crédito poder ser negociado, o banco que quiser fazer essa negociação, faça a sua oferta, e manter o parcelado sem juros, porque ele é campeão para todo mundo. E, Paulo, tem uma informação que está chegando agora, a Câmara aprovou o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos. Texto estende a medida para 17 setores da economia até 31 de dezembro de 2027. A relatora, que era a deputada federal, Anne Ortiz, do Cidadania, do Rio Grande do Sul, acatou no relatório uma emenda para a redução da contribuição previdenciária para todos os municípios. A proposta sofreu mudanças e, por isso, ela retorna agora para a análise do Senado. Mas queria aproveitar a sua presença, Paulo, para repercutir com você. É positiva essa prorrogação da desoneração e ela acaba beneficiando também, alcançando o setor de bares e restaurantes? Não, infelizmente, o setor de bares e restaurantes não está entre os 17 desonerados. Nós entendemos que desonerar a folha de salário é muito importante, nós temos que simplificar, gerar mais emprego no Brasil. Agora, infelizmente, são só para 17 setores. É muito positivo para esses, mas o nosso pleito é que isso seja feito, a desoneração seja ampla para todo o setor de serviço, até porque na reforma tributária estão aumentando as alíquotas pagas pelo setor de serviço. Essa desoneração vai ser positiva para equilibrar um pouquinho essa conta. E os municípios aí, vamos ver como é que vai dar. Tem gente falando que é inconstitucional isso aí, vamos ver como é que fica. Os municípios estão muito apertados, sem recursos, precisam de uma solução. Eu não sei se vai ser essa aí, não, porque, pelo que eu entendi, há possível inconstitucionalidade nesse texto. A gente vai seguir de olho. Obrigado. Paulo Somutti, presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, pela presença aqui. Uma boa noite. Boa noite, Vitor. Obrigado. Até mais.